Aí a bola rolando, começa o jogo em Montpellier, na França, e nós queremos saber a sua participação. Olha, tá jogo duro pela parcial que a gente vai ter. Aí vem Michael, carrega o Brasil pra frente, cruzamento, meteu pra área, subiu pra fazer o corte. O Buzidi insiste o Brasil, da Argélia por 4 a 3. Aí a repetição do lance anterior do Michael e a chance que teve o Robinho. Quando bateu, a partir do momento em que o Brasil cedeu os direitos, a CBF cedeu os direitos de organização, pra inseguro, pode o Brasil chegando, a defesa do goleiro, finalização do Elano, depois Wagner Love chegou rasgando, bateu de direito e bateu pra fora. Acho que o futebol brasileiro, por tudo que tem, merecia um hábito pelo menos da primeira divisão do futebol francês. Eu confesso que tô curioso, olha o Ronaldinho Gaúcho ali, Matt Moore fez o corte. Aí o Ziane, jogador de velocidade, que joga no Olimpíada de Marseille. Partiu o Ziane, botou na frente. A posição é legal, olha o Doni e cometeu o pênalti. Arnaldo César Coelho. Primeira polêmica que tava muito... Primeiro se tava impedido ou não. Tava impedido. Agora do pênalti. Foi. Pênalti. Calçou o pé dele, a bola passou, ele foi no pé. Arnaldo tá com a voz boa hoje. Teria que ser considerado o erro do pênalti, Arnaldo, porque tinha que ser marcado impedimento antes, é isso, né? Exatamente, tava na frente. Mas também muito difícil pro assistente, que a defesa do Brasil saiu rapidamente. Olha a Gélia chegando e dando susto. A batida à direita do goleiro Doni, na finalização do Beladi. A primeira finalização da Argelio. Mineiro tentou a tabela. Robinho, descola o cruzamento, meteu pra área. Inverteu do outro lado, com o Kleber. Osmin na frente dele, bateu fechado, o goleirão saiu por baixo. Mansuri, tista. Robinho. Faz o toque. Tentou a tabela, batida pro gol. Outra vez soltou a bola, Gaui. Gaui. Aí o lance anterior, aquela finalização do Júlio Batista, chegando bem, chutando bem, cruzado. Aí o Brasil sai jogando, Júlio Batista, enfiada de bola e é muito boa. Posição é legal, olha o gol brasileiro, Wagner, foi falta nele. Depois a bola trombou nele, ele driblou o goleiro, o que que o juiz deu? Tem que dar falta e expulsar, mas não fez nada disso. Tava em direto em direção ao gol? Vamos lá, primeiro, se tá impedido ou não. Acho que tá. Impedimento, Bandeira engoliu. Aí é a falta. Aí é a falta. Ou seja, ô, 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 Mauro, por favor, depois você vai conseguir aí. Veja com o Rodrigo, ele vai. Ó os dois no aquecimento aí. Vão fazer aquecimento, pra depois entrar no segundo tempo. Lá vem a Argélia. Cruzamento, a bola bateu no Mineiro. É lateral, vai apontar o centro de campo, o Árbitro. Aponta o centro de campo, o Sandrinho Pilon. Porque a partir de agora, estamos trabalhando realmente, visando a Copa do Mundo de 2010. Minam todos os problemas. Aí o Ronaldinho girou no primeiro lance. E agora tem cobrador de falta. Agora tem cobrador de falta. Olha só o Robinho. Girou o Ronaldinho. E a falta cometida pro Ronaldinho. É um pouco mais longe do que seria muito bom pra ele. Partiu de pé direito, partiu. Ronaldinho bateu, tô dizendo. Tá um pouquinho mais longe do que é o perfeito pra ele. A bola chegou lenta pra defesa do goleiro Gaui. 18 de novembro, Peru e Brasil em Lima. E dia 21 de novembro, Brasil e Uruguai no Morumbi. Pra valer, valendo Copa. Aí Ronaldinho, meteu pra frente. Já enfiada de bola pro Wagner Love. Já subiu a bandeira e foi marcado o impedimento. De quem vai ocupar impedido, né Arnaldo? Olha que tem muitos milhares de votos aí. Aí vem a Argélia, a bola batida. Júlio César faz a defesa. Kleber tocou pro meio. Essa só... No fio, no romba dele joga. Mas o Júlio César acho que tem um pouco de vantagem em relação. Aí vem tocando os três pelo meio. Falta. Ou não, Arnaldo? Foi não. Foi um choque normal. Wagner Love adiantou demais a bola. Perdeu no corpo a cor. Mauro Naves vai formar já já porque o Brasil vem pro ataque. Ronaldinho Gaúcho. Outro escanteio para o Brasil. Diga, Mauro. Ronaldinho fica posicionado. Recebe. Cacá na área. Pula Wagner Love. Ele tocou de primeira. E ela ia no cantão. Ela ia no canto. O giro de primeira do Cacá. Aí é que... Aí é que tá a diferença. Olha o passe do Ronaldinho e olha a finalização do Cacá. Aí é que marca a diferença dos craques, Falcão. Aí é que se faz a diferença de um time. A coisa bonita. Pede apoio. Aquilo no primeiro tempo o time jogava o quê? O que tá dentro da limitação dele jogar. Fernanda riscou. Bateu pro gol. O Gauáui fez a defesa. Meteu pra fora. É mais um escanteio. Chutando o Fernando de longe. Ele sentiu um pouco ali. Parece ter sentido um pouco. Doze escanteios pro Brasil. Passamos dois dezesseis minutos. O Brasil tá atrás do gol. Ronaldinho, ó. Vou meter um gancho nela. Vou botar pra dentro do gol. Vou pra cima do gol. Foi pra cima do gol. Gol! 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 É do Brasil! 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 Michael número dois. Ronaldinho avisou. Vou meter na cara do gol. Botou lá dentro. Michael fechou. Olha como é. O Ronaldo com o Alex é uma jogada forte. Mas você tem que explorar isso. Bola alta, bola aérea. Aproveitar porque é uma jogada muito forte. Aí o Ronaldinho. Botou na frente. Wagner Love. Saiu o goleirão. Saiu pra fazer o corte. Dias nove e doze de setembro. Tremais, dia nove contra os Estados Unidos. Dia doze contra o México. E depois estaremos firmes. Bogotá na Colômbia. Aí o Wagner Love. O tapa do Kaká pra frente. Rapidinho. A inversão da jogada. Do Kleber. Partiu. Robinho. Botou na frente. Não como ele queria. Mas deu sequência. Lucas chegou. Chegando como disse o Falcão. Kaká mais atrás. Wagner Love bate. Perna esquerda. Bateu. Segura. Gaui. Já chega em cima dele. Ele puxou mais pra trás. Desasso. Fez a finta bonita. A galera foi à loucura. Tocou pro meio. O chute foi pra fora. Chegou chutando o Buzit. Veio lá de trás o Zag. Olha a jogada que ele fez pra cima do Lucas e do Daniel. Da Noruega um a zero. O Brasil começou empatando um a um. E o Kaká partiu com a bola. Botou na frente. Saiu do primeiro. Do segundo. Ainda é ele. Faz o gol. Chegou atrasado o Wagner Love. Saiu muito forte a bola do Kaká. Acho até que ele fez falta no segundo lance ali. Quando adiantou demais a bola. E o juiz matou, Galvão. Quer ver? Olha só. Aí, ó. Agora, ó. Não fez, Arnaldo? Fez. Ele adiantou demais e puxou o zagueiro. Mas esse... Aí o Ronaldinho Gaúcho. Partiu com a bola dominada. Fez o toque pro meio. Diego! O voleirão pegou. Ronaldinho bateu. Gol! É do Brasil! Brasil! Ronaldinho Gaúcho! De volta à seleção de bem com a vida e de bem com o gol. O segundo gol brasileiro. Tocou no Diego. O Diego bateu. O goleirão pegou. Sobrou pro Ronaldinho. Sem ângulo de perna esquerda. Ficou desesperado o Gaúcho. Porque não fez a defesa no segundo lance. Olha o Ronaldinho. Olhou pro Kaká. Tocou no Diego. Aí o Diego. A enfiada de bola na frente. Já apareceu o Diego. Aparecendo bem. Tocou pra trás. O Kaká fez a finalização. O Brasil queria o gol. Mas o Bandeira tava paralisando. Em 98, Galvão. É. Zero pra Argélia. Um gol de Maicon. Outro de Ronaldinho Gaúcho. E Ronaldinho Gaúcho vai pra cobrança do escanteio. A bola vem por baixo. Viajou por baixo. Chegou. Diego. Pé direito. Batou. Foi pra fora. Tiro de meta pra Argélia. Globo. A gente se vê por aqui. Aí o Brasil. Ronaldinho daquele jeito dele. Olhou pra um lado. Meteu pro outro. 41 minutos. 45 minutos. Vamos no acréscimo. Apesar de ser de segunda divisão, não complicou tanto o juiz, né? 3. Segundo tempo foi bem melhor que o primeiro. Tava nervoso no primeiro. E o Brasil também dificultou, né? Olha a enfiada de bola do Ronaldinho. Pro Diego. A chance do terceiro gol. Antes que ele pudesse chutar, chegou o corte do Beladi. Que fica na bronca. Reclama da arbitragem. Queria um impedimento. E não tinha impedimento nenhum. Ele tá reclamando o quê? O Beladi. Tá se reclamando o braço esquerdo dali, ó. Do Diego ali agora. Nesse momento, ó. Aí. Vai entrar o Bouguerra. Olha o cruzamento. Que cabeçada. Saiu um tiro. A cabeçada ali. Do Alex de novo? Ou do Naldo outra vez? Do Alex. Terminar o jogo. Lembrando que a Argentina passou sufoco pra ganhar de 4x3 em junho. A Argentina tá perdendo de 2x0 pra Noruega. A ponto. Centro de campo. O Sandro e Pilon. Final de jogo. Em Montpellier. 2x0 pra o Brasil. E entrou muito bem o Ronaldinho Gaúcho, hein? Fez um gol. Cruzou o outro. Deu bola pro Kaká quase fazer. Trazendo a alegria de 9. E o Kaká, quando voltar à forma, vai chegar voando. Vamos lá, Mauro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.